A informação que nós temos aqui em Barcelona, nesse domingo, dia 16 de agosto de 2020, é que Lionel Messi quer deixar o Barcelona já. E a diretoria do Barça já foi comunicada sobre isso. Messi ainda tem 3 ou 4 anos de bom futebol pela frente e o projeto esportivo do Barcelona não agrada. Quem nos passou as informações, claro que vamos manter o anonimato da fonte, mas foi uma pessoa de dentro do Barcelona, que nos disse em off, nunca vi Messi tão fora do Barcelona em tantos anos aqui dentro como agora. É uma informação de uma pessoa passada aqui de dentro do Camp Nou e que Messi quer sair do Barcelona nesse momento. Ele ainda tem essa multa recisória de 700 milhões de euros, mas o projeto esportivo que o Barcelona não passou para ele para a próxima temporada e ele não acredita no projeto esportivo depois de uma goleada por 8 a 2, é o motivo para que Messi queira deixar o Barcelona nesse momento. O Barça ainda pode fazê-lo mudar de opinião? Pode. Como? É difícil saber.